O Remo vence. Acabou. Agora tá. Agora não tem jeito. Vitória merecida do clube do Remo, especialmente pelo que fez no primeiro tempo. E obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Hashtag da Zona Band bombou nas redes sociais. Mas o mais importante é bombar no seu coração. E a gente segue. Afinal de contas, Série C é na Band. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e conversa com o advogado.